Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este vestido que venceu na votação, que foi o vestido tubinho, ombro a ombro, com manga e sem molde, hein? Do jeito que vocês gostam, pessoal. Não precisa de molde e esse vestido ficou lindo. A gente usou este neoprene que eu recebi lá do site da Theodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Ele é lindo, eu vou virar de costas para vocês verem também como que ficou as costas do vestido. É muito simples de fazer esse vestido, como eu disse, não precisa de molde. Então, se você quiser aprender a fazer esse vestido tubinho, eu amei o resultado. É só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é o vestido tubinho, ombro a ombro, que venceu aí na votação do vídeo de recebidos da Theodora Tecidos. E a gente vai fazer ele sem molde. Você vai precisar apenas de uma blusa que fique certinha em você. Se você quiser que o vestido fique mais soltinho, pegue uma blusa que fique mais soltinha. Mais justo, fique mais justinha. Aí fica a seu critério. É você que vai escolher o modo que você vai querer que esse vestido fique no seu corpo, certo? Então, a gente vai dobrar o tecido. Eu já dobrei aqui, olha, tá vendo? Pra tirar a frente e costa. Como esse tecido, ele é barrado duplo, eu não posso utilizar essa parte aqui do barrado e a parte do barrado de baixo, porque senão o barrado vai ficar de ponta cabeça. Então, eu vou tirar o meu vestido a partir daqui. E essa parte aqui desse barrado, a gente vai aproveitar pra fazer as mangas. Daí a gente vira ele ao contrário, certo? Então, eu até fiz um risco aqui, olha, acho que não vai dar pra vocês verem, mas eu risquei aqui com giz de alfaiate, só pra mim saber que é a partir daqui. Se eu quiser, eu já posso até cortar essa parte pra tirar fora, mas como eu ia mostrar aqui pra vocês, então eu não tirei. Então, tá aqui, olha, as dobras do tecido, tá vendo? Pra tirar a frente e costas. Você vai então ver qual o comprimento que você vai querer do seu vestido. Eu vou mostrar aqui pra vocês a barra dele pra vocês verem, olha. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem até aqui embaixo. Aqui eu já risquei, porque aqui é o comprimento que eu quero. Eu quero ele, eu vou fazer ele num comprimento de 97 centímetros. Ele fica num comprimento bom, tá? Então, eu vou cortar um pouquinho abaixo pra mim fazer a barrinha depois. Esse tecido é neoprene, então não tem necessidade de fazer a barra se você não quiser, tá bom? Outra coisa, a gente está costurando malha. Eu vou costurar na overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema, meninas. Vocês podem usar a máquina reta, vocês vão usar aquela agulha cabeça bola, tá? E na parte de baixo da bobina, se você for fazer o vestido mais justo, você coloca o fio da overlock. Se não, nem precisa. Você pode costurar com linha normal no ponto zigue-zague, que não vai arrebentar, ok? Então, agora a gente vai colocar aqui a blusa e vai traçar o nosso vestido. Então, eu vou pegar aqui, olha. Eu já peguei uma blusa que ela já é ombro a ombro. Mas se você não tiver uma blusa que ela seja ombro a ombro pra facilitar, não tem problema. Você vai pegar qualquer blusa e aí você vai dobrar ela, tá? Aonde você vai querer que ela fique ombro a ombro. Também, se você não quiser que ela fique ombro a ombro, não tem problema, certo? Vou pegar aqui e vou dobrar aqui as mandas pra dentro, só pra traçar a minha blusa, meu vestido, né? Então, coloca aqui, olha. Tá vendo, ó? Vou posicionar aqui no risco onde eu fiz. Com o giz de alfaiate, você vai, então, traçar aí já o seu vestido, ó. Eu tô riscando com o giz, ele é rosa. Talvez vocês não enxerguem aí no vídeo, mas tá aparecendo pra mim, viu, meninas? Ó, tá vendo? Ó, dá pra ver assim, ó. Tá? Então, eu vou traçar a primeira blusa. A blusa que você pegou, você vai medir aonde que ela bate em você, certo? Aonde que ela para o comprimento dela, pra gente dar continuidade aqui na parte do quadril do vestido. No meu caso, a minha blusa, ela para já um pouco abaixo da minha cintura. Então, eu já tenho uma noção aonde que é o meu quadril. Então, você pega aí, olha, aonde que tá parou a sua blusa e você mede até a parte mais larga do seu quadril, tá? Então, agora, pessoal, que a gente já cortou, a gente já vai unir o nosso vestido. Então, você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aí pelas duas laterais do seu vestido, unindo eles. Essa parte aqui da cava fica aberta e a parte de cima também vai ficar aberta por enquanto, tá certo? É só passar uma costurinha na máquina, como eu disse, eu vou passar na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar aí na sua máquina reta, como eu expliquei aí no começo do vídeo, tá certo? Agora, pessoal, a gente já vai fazer a manga. Não tem problema, se você não tiver essa blusa que eu estou usando, eu vou ensinar como que vocês fazem a manga. Então, eu vou pegar aqui, né, meu manequim e assim, primeiro que você vai fazer, você vai tirar, olha, essa medida aqui do seu braço, olha, fazendo a voltinha aqui, tá vendo? Isso daqui você vai tirar a medida do seu braço, então, você tira aí. Essa medida que você tirou, você vai dividir por dois, porque, olha, eu já dobrei meu tecido, eu já vou tirar as duas mangas, tá? Então, a minha manga, ela tá ao meio. Então, essa medida que você tirou aqui, que você encontrou aqui, olha, você vai pegar, dividir por dois e vai colocar numa reta aqui em cima, beleza? Vai pegar aí a cava do seu vestido e vai colocar aqui aonde deu a medida e você vai traçar essa cava. Ó, tracei a minha cava do vestido pra encaixar, certo? Agora, você vai ver a altura que você vai querer essa manga em você, tá? Como ela é ombro a ombro, você vai ver se você quer ela comprida, se você quer, aonde que você quer, qual a altura dessa manga. Vai medir aí no seu braço, a partir de onde ela vai ficar, que ela é ombro a ombro, então, ela vai, tá vendo que ela vai ficar assim, né, ó? Como ela é ombro a ombro, ela faz isso daqui. Então, você vai tirar a altura dessa manga. A altura da manga, você vai medir a partir daqui e vai colocar onde que você quer a altura. No meu caso, uma manga de 12 centímetros, tá? Que eu vou pôr. Agora, você vai ver os 12 centímetros aonde que dá aqui no seu braço e você vai tirar a circunferência do seu braço. Esse valor que dá da circunferência, você também vai dividir por dois e vai colocar aqui e vai riscar. E aí, você vai ligar essa parte da cava aqui, inclinando, com pouca inclinação e a sua manga já vai estar pronta. Beleza? Todo mundo vai conseguir fazer essa manga ombro a ombro. Outra medida que a gente já vai tirar aqui, pra gente fazer o acabamento de cima. É, você vai pegar aí em você e vai medir, olha, essa parte aqui sua, olha, ombro a ombro, que é a parte que a gente vai colocar a tira. Tá vendo? Então, esse valor que der, você vai cortar uma tira reta. Como eu sempre falo, eu sempre corto uma tira com os dois centímetros menores. Então, você vai pegar o valor que dá em você e vai cortar uma tira reta. É reta mesmo, viu, meninas? De uns dois centímetros menor, pra ela ficar um pouquinho mais justa. Pessoal, agora a gente vai pegar a nossa manga, tá vendo? E nós vamos colocar aqui, ó, lado direito do tecido, com lado direito do tecido. E vamos costurar aqui essa parte, tá? E essa parte aqui da cava a gente vai encaixar aqui e já vai pregar no vestido. A parte aqui debaixo da manga, você tem duas opções. Ou você vira isso daqui pra dentro e passa uma costurinha pra fazer a barra. Ou você pode fazer do jeito que eu sempre faço, que fica desta forma aqui, olha. Quando eu trabalho com malha, tá vendo? O que que eu faço? Primeiro, eu vou fechar aqui na máquina, passando uma costura. Corto um pedaço de tecido reto e também passo uma costura, tá vendo? Olha, ele tá... Nossa, ele tá um centímetro menor. Não dá um centímetro. Tá? E passo uma costura reta. Depois que aqui já tiver fechado, eu venho aqui, olha. Dobro ao meio, porque eu já corto assim mesmo. Pra dobrar ele ao meio, você corta no tamanho que você preferir, tá vendo? Aí você vem aqui e encaixa aqui, olha. E passo uma costura aqui, olha. Junto, tá? E aí fica daquela forma ali que tá na blusa. Então, agora a gente vai pra máquina. Depois que eu costurar aqui, eu já vou pregar essa parte aqui. E aí eu já venho aqui, olha. Que essa cava é muito simples de encaixar aqui, né? Ó. Você vai vir aqui com a sua... Com a sua manga. E vai encaixar essa cava aqui. Vai passar uma costura aí. Então, é bem simples. E agora vocês vão pra máquina comigo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Porque se ficar alguma dúvida, vocês conseguem visualizar aí a hora que eu tô costurando, ok? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, pessoal, o resultado final do vestido. Vocês viram que eu coloquei essa faixa aqui na overlock com vocês. É... Eu ia fazer a barra do vestido, mas eu não vou fazer, olha. Eu vou deixar assim mesmo, retinha. Eu cortei, tá vendo? Ó. E vou deixar assim fazer a barra, porque não desfia. E eu acho que não fica tão grosso. O neoprênio, eu não gosto muito de fazer a barra, porque eu acho que fica meio grosso. Então, eu vou deixar assim mesmo, sem fazer a barra. E o vestido já está finalizado. Olha que simples, rapidinho, não precisa de molde. Qualquer uma de vocês conseguem fazer esse vestido. Qualquer dúvida que ficou, pode deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto. E aí, eu espero que vocês tenham gostado.